Dando nota para as novas camisas da MLS, a Adidas divulgou os novos mantos da temporada e tem algumas camisas brabas demais, outras nem tanto, então bora lá. Começando logo com a camisa mais bonita da temporada que é a do Los Angeles, preto com dourado, não tem como dar errado, o design dessa camisa ficou coisa fina demais, essa sem dúvidas é 10 de 10. A camisa do Inter Miami eu curti demais também, gosto das cores, o design minimalista com brasão e os patrocínios centralizados, prefiro a da temporada anterior, mas essa também tá bem legal, então pra mim é um 7 de 10. Já a camisa do Colorado Rapids deixa um pouco a desejar, pelo menos pra mim, eu não gosto de camisa com tantas informações, então pra essa um 4 de 10 tá lindo demais. O Vancouver Whitecaps apostou em algo mais minimalista, também usando uma combinação de cores que não tem erro, mas o design ficou no basicão, então 7 de 10 vai muito bem pra esse manto. Na sequência temos a camisa do Columbus Crew, que claramente foi inspirada na roupa do Charlie Brown do Snoopy, eles disseram que o zig-zag simboliza a batida do coração, mas eu prefiro acreditar que foi uma referência ao Charlie Brown, demorou? Dito isso, 5 de 10. Essa do FC Dallas não tem como, mano, que camisa feia. Então nem tem muito o que falar pra essa daqui, vamos direto pra nota, 4 de 10, sendo bem generoso. Já a nova camisa do Austin FC eu curti bastante, duas cores, básico, simples, off-white verde, coisa fina, pra essa um 7 de 10 tá ótimo. A camisa do Real Salt Lake também veio daquele jeitão, feia. Eu sei que muita gente vai discordar, porque todo vídeo é isso, mas faz parte, então aqui eu vou em um 5 de 10, porque ela não é tão bizarra quanto as anteriores, mas é feia. Finalizando com a camisa do New York City, que ficou basicona, e essa eu curti bastante por conta das cores. Eu gosto muito da estética do New York Knicks, então não tem como. Preta com laranja e azul ganhou meu coração, então aqui eu vou em 8 de 10. Como ainda tem muita camisa, eu vou trazer uma parte 2, demorou? Então comenta aqui as notas de vocês, porque eu tô curioso pra saber. Por hoje é isso, um forte abraço e até mais.